Essa é a realidade da rua Mário Andreasa, próximo a Porto de Saúde, a OEA. Todo dia de chuva essa preocupação. Já foi feita uma barreira aqui com os tijolos, para que não haja situação para as casas, mas não evita. Todo dia de chuva, quando chove, a pandemia tem que sair dessas casas. Tem muita gente aqui com água, tudo entrou. Tchau.